E aí, na moral, se der ruim esse chaco aqui agora, biritchute, gente. Chegue um pouco mais perto. Eu quero me dar top. Tô comendo frito de polvilha. Um salgadinho da perda no rins. Tinha azar, hein? Pedeira, velho. Podia tá campando top, né, mano? Mandou vantagem pra minha fiora. Mas tô jogando nesse bote aqui, cheio de animal, velho. Mano, o cara guardou o mato botside, velho. Pô, por que você não guarda meu blue e protege, cara? Legal. Meu Deus do céu. Deus me jibre, velho. Deus me jibre, velho. Deus me jibre, velho. Ó, só agradece. Mano, essa música é de Minecraft. Eu tô embalando com ela, mas não era pra eu estar embalando com ela, velho. Ai, que ódio, velho. Eu tô embalando com ela, velho. Por favor, morre. Pra quem achou que eu estava tiltado, eu tô safe. Melhor do que nunca. Isso, vai, bate. Bate no saco, vai. Pô, bate. Bate. Vai, merda. Eu sou ladrão. Falou. Ó, só agradece. Gastou trinquete e ficou chupando o dedo. A mãe do biceps. Caralho, biceps ainda sobreviveu em meia quarentena, velho. Pô, rouba o meu ward mesmo. Que merda, Leão. Ó. Ah, mas eu não vou deixar aquele drag de graça, não. E deles. Deixar aquele drag de graça, não. Pelo menos eu vou ser honrado no final do jogo. Você não curta skin? Essa daqui é a McT Smurf, velho. Não tem por que ter skin nela. Aí, pro Chaco na moral, velho. Ele sem skin, pra mim, é a melhor skin, velho. Já é o duelo. Olha a onda de calor. Boa, boa GP. Se perdeu, fiote. Tava de olho no teu nariz, P. Nossa, a música é do Game of Thrones? É, né? Qual bichinho, P, velho? Aí, copyright. Quase que eu rodo. Esse item podia dar mais letalidade, em vez de dar CDR. Papo reto. CDR, meu ovo. Olha só, vagabunda. O cara é mó fogadinho, velho. Tá ligado? Sei lá, nessa conta eu jogo sem peso, tá ligado? Eu jogo pra ser feliz. Na outra conta eu tava jogando pra ganhar. Mano, tava ficando triste. Xuxijada. Xuxixada. Xuxixata. Aí, meu monitor desligando. Vai tomar no... Ih, eu quero o Xuxixim. Xuxixim. Xuxixata. Dá salve, Pimp. Salve, velho. Ah, velho. Foi mandar salve, vou rir. Xuxixata. E aí, na moral, rapaziada. Vamos mandar um biceps agora, mano. Pra dar aquela esquentada no garoto. Pra dar aquela... Humidificada, tá ligado? Vamos. Chama. Tamo na quarentena, mas não tamo morto. Pegar Nami contra a Chaco e pedir pra perder. A derrota, ela já é 100%. Pegar Nami contra a Chaco e pedir pra passar vergonha, tá ligado? Aquela bufada, aquele Pamp. Tá ligado? Nossa, que estralada. Não é água com músculo. Aqui é Cheetos com músculo. Porra. Mano, não vai jogar de vai. Ele jogar de vai, ele é um psicopata. Qual o segredo do sucesso, Gabriel? Mano, quando eu fizer sucesso, eu te conto, irmão. Eu, um tempo atrás, diria que o trabalho duro é o segredo do sucesso. Mas, hoje em dia, eu já não sei mais. Marste, 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 marste. Aí, vai. Deixa eu amassar, moleque. Eita. Mano, depois que eu joguei esse Valorant aí, tudo começou a dar errado, velho. Boguei a jogar LOL mesmo. A propósito, rapaziada, eu queria aproveitar esse momento pra agradecer as 1.400 pessoas que estão assistindo a live, rapaziada. Se eu fizesse um churrasco, ia faltar carne. Se fosse numa piscina, ia faltar espaço. Vocês já pararam pra pensar quantas são 1.400 pessoas? Pois é, agora pensa e imagina 1.400 Primes. E aí, guys? Eu bato na vai, é pra latiltar ou não? Ora, ora. Eita. Olha, o cara já chega como? Na lente. Lista. Biro, pira, 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 pira. Tieta não. Piri, 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 piri. Narugu do Tieta do xddxdxdxdxdxs. Comigo de quem tá ouvindo. Comigo de quem tá. Tieta do união flasco. Azul de urubu. Pata de galinha. Se você já deu o Goku, dá uma piscadinha. Falou seu otário Os caras tão tipo AAAAAH E ela vai tá tipo AAAAAH Papo Ey ping ping, kerry the game play Ronaldinho gaucho olha quem me chamouônio r tout rapaziada Mano, meu bot não me deu lixo Mano, você não tem que fazer muita coisa, Rakan É só pular em mim e matar os caras, velho Partiu Bora Bora, filho de Deus Legal Fudeu Ah, eu achei o Urf Eu tomei no cu, tomei no cu, mas porra Foi gostoso, valeu a pena Maravilha, maravilha 1, 2, 3, 4, caiu Maravilha, só agradeço Oh, galho, ferenda Mate a Bahia, leve o bobo Ah, não peguei aqui Aí, jogo lixo Eu tava com meus mano lá na minha quebrada Chegou o Vanderlei e veio dar ideia errada Ele virou pra mim e fez a proposição Não vou dizer o resto pro Pimpão não ir de beijo Eu faço parte do grupo de pessoas Que acreditam que se você começar a jogar Com bonecos que estão ridículos neste novo meta Você pega Challenger rapidão Meu querido Narepa de Itamanduá Meu nome é Pimpimei Tá aí, eu jogo LOLzinho Eu mato os nubinho E mando salvezinho Sidney, 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 Sidney Vou te contar um segredo Eu não tenho dedo Ha, ha, ha E-mail Deixa eu ver E aí, voil Sai porra Inclusive, valeu todo mundo aí que tá vendo a live Tá, beleza Vocês vão querer vários prêmios Um tecladinho ali Um mouse Um fone Ou um PC Foda-se Ou um Xiaomi Vou jogar Free Fire Não, na moral Não, mata geral Não, na moral não, mata geral Não, na moral não, mata geral Colado Jogam e jogam Caralho, mo E as boxe? Fazem quatro horas Desde que eu consegui chupar meu próprio pau As coisas são diferentes agora Três horas depois do contato Eu vi uma van estacionada na minha rua Mas ninguém saiu ou entrou na van desde que chegou Eu estou inseguro porque não sei quais poderes adquirir Desconfio que o governo tenha me descoberto Obrigado pela doação As coisas são diferentes agora Chupa o pau Chupa o pau Olha a telecinese Se alguém sair e não ouvir a doação, desumilde Muito obrigado Muito obrigado Mais uma vez aí pela doação Quem sair é desumilde Dizem que eu vi isso aí E aí, Ronaldinho Gaúcho E aí, Ronaldinho Gaúcho Beleza Saiu da cadeia E aí